Boa noite, professores, professores. Obrigada por mais uma vez estarem aqui com a gente nesse tempo corrido, nesse tempo difícil, né, professora Ana? Tempos de pandemia, de isolamento. Mas torcemos que a gente possa ter um excelente debate. Sempre falamos que os nossos convidados e convidadas sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos e acolhidas. E que a gente possa realmente ter um bom aproveitamento desse tempo. Debate, troca de ideias e aprendizado. Lembramos que, né, um informe bem importante, professora Vitória, em relação aos certificados, já temos alguns colegas perguntando. Os certificados, eles são liberados, é um link que é liberado mais para o final da transmissão. Então, fiquem atentos que a gente sempre informa pelo chat, tá bom? O link, por favor, prestem bastante atenção nos e-mails, nas informações, para que não tenha problema nesse trâmite da comunicação. Professora Vitória, passo a palavra a você, que vai apresentar a Ana, e bom debate para nós. Vamos lá. Boa noite, Marcela. Boa noite, Ana. Gostaria de agradecer muito a presença e o aceite do convite de estar aqui com a gente, né, para falar sobre imagem no ensino e na pesquisa em história. A Ana, ela tem graduação em história, né, ela fez mestrado em educação, doutorado em história na Universidade Federal do Paraná, em 2004, né, atualmente ela é professora na Universidade Estadual de Londrina, fez o pós-doutorado dela em imagens, e trabalha com essa temática, ensino de história em imagens, livros didáticos e imagens em outras, com outras facetas também, né, não só no ensino. E aí eu gostaria de iniciar a conversa, então, pedindo para a professora Ana falar para a gente o que é imagem. Muito obrigada. Eu que agradeço, boa noite, Marcela, Vitória, eu agradeço ao convite, estou muito feliz em participar desse projeto, parabéns pelo projeto, pela iniciativa de colocar várias possibilidades de abordagem dessa área que é o ensino de história, né, como diz a nossa querida Ana Maria Monteiro, o ensino de história é uma área de fronteira, e trabalhar com imagem também proporciona outras tantas fronteiras. Por quê? Porque você trabalha a imagem, mas dependendo da especificidade do seu suporte, você tem que dialogar com a fotografia, mas com teoria da fotografia, tem que trabalhar com pintura, ao trabalhar com pintura, você trabalha com história da pintura, você trabalha com artistas, e aí vai por todos os outros suportes, né, história em quadrinhos, caricaturas, charges, mapas, que é um trabalho fantástico também, mapas históricos, possibilidades de leituras são incríveis. Então, eu trouxe esses suportes para pensar o que é imagem, né, da pergunta da Vitória. Então, se a gente pensar a sua, a origem da palavra, ou a raiz da sua palavra, no latim, por exemplo, imagem vem de mago, que trabalha tanto com a imaginação, quanto com o imaginário, ou seja, tanto com a parte da criação, da especulação que essa imaginação proporciona, com essa criação que a imaginação proporciona, quanto também com o imaginário, esse imaginário que se envolve, ou que nos envolve, nesse coletivo, e que é construído por símbolos, por gestos, por performance, por várias outras referências, né. Por outro lado, imagem, imaginário, nos apresenta uma outra perspectiva, que é o professor, o piano Bezerra, nos coloca, que é essa iconosfera. Então, é todo esse entorno de imagens, de fragmentos visuais, de registros visuais, que nos circunda. E para tanto, dessa imersão visual, você percebe, em muitas delas, referências que foram nos apresentadas, por exemplo, quando crianças, por livros didáticos, por histórias, por fábulas, por referências televisivas, por desenhos animados, por exemplo, como criança, ou quando criança, nós assistimos, por esse entorno, por esse circuito cultural, que nos foi apresentado também, enquanto crianças, ou enquanto adolescentes. Então, ir ao museu, viajar, passear na praça, passear no entorno da escola. Então, tudo isso enriquece esse conjunto visual, e nos envolve no que seria nessa cultura visual. Então, falar sobre imagem é ao mesmo tempo complexo, é fantástico, é rico, e não é tão simples assim. Eu acho que é isso que se torna tão atrativo. quando você fala sobre cinema, por exemplo, que é o campo da Vitória, o campo de estudo da Vitória, as possibilidades de abordagem são maravilhosas, e são desafiadoras, porque ela tem que trabalhar a película, tem que trabalhar a narrativa, tem que trabalhar a música, tem que trabalhar a edição, tem que trabalhar o contexto em que foi produzida essa película. Então, são várias indagações que se fazem para esse documento, como qualquer outro documento, enquanto historiadores, nós tenhamos que fazer. Então, perceber quem produziu, quando produziu, com quais intenções, com quais contextos, como que foi apropriado, ou por que foi silenciado, em que medida ele foi, está exposto, por exemplo, numa casa da memória. Então, todas essas referências, elas são importantes para se pensar o que seria essa imagem. Ana, quando, quer dizer, o professor, quando ele vai lidar com imagem, ele não está lidando apenas com, por exemplo, fotografia ou pintura, né? Quais são os outros tipos de imagens com as quais o professor lida, né? Olha, tem várias possibilidades. E aí, é pensar com qual finalidade ele vai utilizar essas imagens, né? Com quais fins. Porque você tanto pode utilizar com fins de documentais, então, você utiliza uma charge ou uma caricatura e, a partir daí, estabelece perguntas junto com seus alunos para atender uma determinada finalidade, como também você pode fazer o inverso, fazer o aluno produzir imagens, o seu entendimento. Eu tive a alegria de orientar algumas dissertações de mestrado em que esse processo foi muito interessante. então, os meus orientandos, alguns, né? Os orientandos que trabalharam com esse tipo de atividade, eles dividiram em grupos e apresentou. Um grupo trabalhou com imagens, com documentos imagéticos e outro grupo somente documentos escritos. E foram feitos grupos focais, né? Entre um e outro para perceber essa capacidade de compreensão. A capacidade de compreensão dos dois grupos foi, digamos, a mesma, porém não muito. Quem trabalhou com imagem teve uma... Os grupos que trabalharam com imagem, desculpe, eles tiveram não só uma percepção, uma sensibilidade mais aflorada, mas conseguiu respostas muito mais interessantes, muito mais ricas, muito mais fundamentadas. eu acho que se trabalhar com a imagem tem essa perspectiva. E agora, quais imagens ou quais suportes você pode pensar todo esse universo visual? Então, campanhas publicitárias, né? E aí discutir as apresentações ou representações de masculinidade, feminilidade, de homem, de mulher, de criança, de família, né? dos produtos que estão sendo apresentados enquanto consumo, pode trabalhar com memes, memes tem possibilidades infinitas, né? Mas aí você também tem que saber ler esse meme, ou saber ler essa charge, saber ler essa caricatura, porque a questão do ler, ler imagens, ela é um aprendizado também, ela não é algo natural. E tem vários pesquisadores já na área de psicologia que já fizeram algumas pesquisas nesse sentido, justamente para discutir que, como se diz, que o ver não é natural. E se a gente pensar, por exemplo, em recortes temporais, basta lembrar o Michael Baxandau, que chamava o olhar renascente, na verdade, padrões de intenção. Então, como que cada época histórica vai se discutir, vai registrar as suas referências, o seu modo de pensar, o seu modo de sentir, o seu modo de ver, o seu modo de reagir de cada momento. Um outro, que é o Batson, tem até aqui, eu não sei se a gente pode mostrar livro, Vitória, é esse aqui, pintura e experiência social no Equilio da Renascença, o olhar renascente. É um livro muito bacana que fala justamente nessa situação, dessa discussão, como que cada época cria o seu modo de ver. e eu acho que os tempos que nós estamos vivenciando, que são tempos excepcionais, está nos trazendo isso, que registro nós estamos deixando para o historiador do século 30, se tivermos um século 30 até lá, que registros visuais nós estamos deixando, nós estamos colocando como rastros, para se pensar, por exemplo, a nossa época. Como que a gente teve que mudar a nossa relação, por exemplo, com a nossa própria imagem, ao utilizar uma câmera e um microfone para nos conectar com as pessoas. Então, se a gente pensar os suportes visuais para serem utilizadas no interior da sala de aula, além dos tradicionais, a gente pode pensar, e eu acho que isso também é muito enriquecedor, aqueles pintores, aqueles fotógrafos, aqueles chargistas ou caricaturistas que estão fora da curva, que não são tão conhecidos, mas que também têm um papel importante de fazer um registro diferenciado na época em que vim venciou. Uma outra possibilidade é os alunos produzirem as suas imagens. Então, eu fui professora do ensino da educação básica por um bom tempo, e uma das atividades que os meus alunos da quinta série F, que eram os mais animados, digamos assim, quando, após discutir um tema ou apresentar um conteúdo, eles sentavam e produziam uma ilustração ou uma história em quadrinhos, por exemplo, e aí você percebia os conceitos que eles utilizaram ou a forma de entendimento daquele tema que eles conseguiram registrar. E nossos alunos também são muito criativos, digamos assim, nos seus memes, na produção de memes, na produção de caricaturas, na produção de pequenos filmes, de pequenos documentários, ou mesmo de pinturas. então as possibilidades, tanto enquanto fonte documental, como um recurso de entendimento, como um recurso avariativo, digamos assim, em última instância, do que foi aprendido, a imagem, ela é um veículo muito interessante que precisa ser melhor explorado. Professora, a gente tem uma frase, né, que é muito comum nos textos que falam sobre a questão da imagem no ensino, que é não fazer o uso ilustrativo da imagem, né? Você poderia falar um pouco mais sobre essa questão e por que isso seria problemático, né, esse uso ilustrativo, vamos dizer assim? Sim. Nós temos um chavão para a imagem que diz assim, né, que uma imagem vale mais que mil palavras. E aí eu aprendi com a querida professora Ana Maria Mauade que ela põe uma vírgula nessa afirmação. Então, a imagem vale mais que mil palavras, desde que você tenha mil palavras para falar sobre essa imagem. Então, nesse sentido, dizer que a imagem explica tudo e deixá-la ao vento para o aluno, realmente vai ser visto a mente como mais uma ilustração, porque ela será mais uma dentro desse universo visual que os alunos estão, de certa forma, saturados, inclusive. Seja pelo universo dos games, seja pelo universo dos filmes, das séries, do Instagram, acho que eles estão usando mais, Instagram, Face, Twitter, que seja, e que esse universo magético ele é apresentado. então, você pensar que é uma ilustração, eu acho que você desconsiderar a capacidade de aprendizagem dos alunos em frente a essa fonte documental. Então, o problema de você usar a imagem somente por si, sem perguntar essa imagem o que ela é, por que está naquele livro didático, por que está relacionado para aquele tema e não a outro, é você desconsiderar as possibilidades de inquietação e de interrogação que esse aluno pode fazer para essa imagem, e que ele pode, de certa forma, transferir para outros momentos, porque a capacidade de leitura de imagem não é só para a escola, a gente pensa que seja para formar um cidadão mais consciente, que não aceite uma imagem ou não aceite um determinado fato ou uma determinada notícia sem questionar o porquê está sendo apresentado daquela maneira e não de outra, que perspectiva está sendo apresentado ali, então fazê-lo mais questionador daquelas imagens que estão sendo expostas, fazê-lo que linquida e relacione, contextualize aquilo que está sendo apresentado. eu acho que por isso que a gente pensa nessa problemática da ilustração, porque senão a imagem vai se tornar somente uma mera imagem, vai estar alocada na galeria ali dos alunos como mais uma imagem a mais que o professor colocou, ah, está tão ali, então nem me sensibiliza, por isso que talvez essa super saturação de imagens provoque essa dessensibilização, porque se naturalizou a morte, as pessoas já não se chocam mais quando vêm crianças na rua, à noite na rua, ou sem tetos, ou as pessoas que estão com uma série de dificuldades, porque se naturalizou, se banalizou, como diz a Hannah Arendt, a banalização do mal, se tornou tudo banal, se tornou tudo consumível, se tornou tudo descartável, então à medida que você instiga esse questionamento, instiga essa reflexão, nós tenhamos ou contribuído para um cidadão pelo menos mais crítico. Os engenheiros civis estão incluídos nisso, tá? Como cidadãos, tá? Então, todos os cidadãos incluídos nessa situação mais crítica. Nada contra os engenheiros civis, por favor, engenheiro é tudo de bom. Professora, eu tenho uma questão que me ocorreu agora, a gente comentava um pouco antes de começar, né, a live aqui, a transmissão, em relação a esse enfrentamento da autoimagem, quantas vezes a gente, ao se ver, né, lembro-se, experiências de gravação de videoaula, que eu vou ver depois essas aulas gravadas, ou mesmo as transmissões, porque eu volto nelas como mecanismo e forma de estudo mesmo, e como lidar, eu fico pensando, assim, um material didático, um livro didático que eu já vi de anos iniciais, na área de história, trabalhando com a questão da identidade, né, a percepção de si, a própria questão corporal, quais são os problemas que podem surgir se isso não for bem trabalhado em sala de aula, né, essa imagem de si e as implicações que isso pode ter na questão da construção dessa identidade da criança. Eu acho que várias questões perpassam isso, né, se a gente pensar uma, por exemplo, crianças negras, crianças indígenas, crianças nordestinas, sulinas, sudestinas, estrangeiras, é o primeiro que elas muitas vezes não se reconhecem nas imagens que são apresentadas nos livros didáticos, temos as pesquisas da Alana Mara Sima, que fez várias a respeito disso, né, de pensar a apresentação de negros nos livros didáticos e as crianças negras só verem a questão da escravidão, da questão dos castigos, né, não verem outras abordagens em que existiria um protagonismo dos negros ou dos indígenas nessas narrativas. e aí me vem também a outra ideia do Ferro, do Mark Ferro, que diz que a imagem que nós temos dos outros vem muito daquelas que nos são apresentadas enquanto criança. Então, se a criança não tem uma dimensão do quem é o outro para ela se poder se colocar como você, como se, como a sua identidade, acaba, de certa forma, construindo e reforçando uma determinada forma de agir. Então, se a menina tem que ter um estereótipo de branca, doira, de olhos azuis, quem não é branca nem loira nem olhos azuis ela não se reconhece. Então, ela se reconhece pelo quê, né? Da mesma forma da manutenção, por exemplo, do menino. O menino não pode chorar, tem que ser forte, tem que brigar, tem que puxar o cabelo da menina, tem que agarrar a menina, né? Então, isso também reforça atitudes tóxicas, né? Reforça relações opressivas dentro dessa relação com as crianças e das relações mais adultas que se estabelecem. Então, eu falo que as professoras de educação infantil elas têm que ser heroína, acho que o termo heroína muito complexo, mas eu acho que elas têm que ter um reconhecimento maior pela sociedade, porque os trabalhos de base que elas realizam é fundamental para estabelecer uma relação maior, para que as crianças se sintam mais confortáveis com o que elas são e mais confortáveis para se relacionar com esse outro e ter o direito de conhecer de uma maneira maior, melhor e mais complexa desse outro. Quem que é esse outro? Por que a gente coloca tudo no mesmo balaio ou índio? Mas que índio é esse? Por que não existe essa complexidade, essa diversidade? Por que não só é apresentado? Ou só é apresentado quando do descobrimento do Brasil ou quando é o dia do índio? Não tem mais sentido hoje em dia desconsiderar essa complexidade desses outros personagens que permeiam a nossa sociedade. Continuar criando esses abismos sociais, esses abismos dessa não sensibilização pelo problema do outro. Enquanto não me afeta, enquanto não pisa no meu calo, então está tudo bem. E aí nós incorremos nessa naturalização. Como é a história, por exemplo, dos judeus, que só é apresentada na questão do holocausto, aí vem a outra referência que são os negacionismos, o holocausto foi a indústria de Hollywood. Eu fico pensando para a indústria de Hollywood ficar montando esses campos de concentração e desconsiderar o relato das pessoas que ali vivenciaram, que sobreviveram, ou os documentos imagéticos, os documentos escritos que foram colocados e que foram deixados. Então, é uma forma da gente também, de certa forma, tentar modificar essas relações tão desiguais. Ana, nesse ponto que você estava falando também entra essa questão do pensar a imagem enquanto documento, enquanto evidência histórica. E eu acho que esse olhar para as produções anda muito difícil. As pessoas olham as imagens e acreditam na imagem, a imagem é montada e acreditam nela. Outro dia, eu estava vendo um amigo meu fez uma montagem, colocou um fundo de uma paisagem e perguntou qual é a imagem que é verdadeira. Aí eu falei assim, é óbvio que é a outra, porque a luz que está no seu rosto é diferente da luz que está no fundo. Quer dizer, não... E muitas vezes, às vezes, falta a leitura dessas imagens, desse processo de produção. Aí a gente tem uma pergunta aqui da Leslie, Leslie Oliveira, professora Ana, a produção de imagens nos permite perceber se os alunos conseguiram compreender o conteúdo mediado, mas o que fazer quando os alunos afirmam não saber desenhar? Aí a gente entra também em outro problema, aqueles padrões do que é o desenhar bem. Então, Leslie, acho que a gente não precisa ser o Maurício de Souza, nem os alunos precisam ser o Maurício de Souza. e existem outras formas de ele se apresentar ou de apresentar esse conteúdo mediado, esse conteúdo que foi apresentado. Professora, não sei desenhar? Então, faça quadrinhos, então, escreva, faça frases curtas. Não sabe desenhar bonitinho? Pode fazer girino, que o que é girino? É o primeiro estágio do desenho, é a cabeça, o tronco, duas hastes para os braços e duas hastes para os pés. Você não precisa ter tanta referência. Ou então, recorta e cola, dá colagem para eles, monte de revista, recorta e monta a sua história. Não sabe fazer quadrinhos? Faz um cartaz. Não sabe fazer cartaz nem quadrinho? Representa. Vamos fazer uma mini peça? Vamos ver como que seria um diálogo entre esses personagens, né, naquele período? Como que poderia ser? Mas eu acho que os alunos podem nos surpreender, mesmo dizendo que eles não sabem desenhar, eles sabem fotografar, por exemplo. Fotografa a sala de aula, fotografa os amigos, recorta e faça uma apresentação. Não tenho recursos. temos parede, dá para desenhar, temos a lousa, né, então, assim, eu sei que a gente considera que a escola pública, principalmente, a desigualdade, tanto em relação aos alunos, quanto em relação aos recursos, e os nossos colegas, professores da rede pública da educação básica, fazem verdadeiros malabarismos e verdadeiros milagres, né, com o pouco que possui, né, na maioria das vezes até tirando do bolso, né, ou fazendo vaquinha, ou vendo pizza, né, o que seja, é, consegue, ou é possível pensar, é possível reorganizar essa forma de entendimento. Na última, na última mesmo, que não tem mesmo, não existe nenhum tipo de recurso, a oralidade é importante, nós, porque uma que faz parte da condição de seradão saber se expressar, e o que nós, o que está acontecendo é que os alunos também não estão conseguindo articular muito bem o seu pensamento, porque ou só sabe digitar, né, em termos de ícones, ou emojis, ou de formas truncadas, né, ou três palavras, né, omg, oh my god, ao invés de escrever oh my god, é omg, omg, né, a oralidade, ela ainda tem que ser recuperada, porque é a partir disso que você percebe se existe uma linha de raciocínio, se existe um argumento, se existe um sentido, se existe uma argumentação, se existe uma uma intencionalidade, se existe uma um entendimento do que está sendo apresentado. não sei se isso me lembrou muito a conversa que a gente teve com a professora Ana Carla Sabino aqui em relação aos arquivos, e que até me preparando para um encontro com ela, eu fui resgatar um pouco dessas produções dos alunos, os nossos arquivos, né, enquanto professoras, aquilo que a gente vai guardando, né, nas nossas pastas, seja impresso ou produções digitais também, e eu sou uma pessoa que não sou do talento do desenho, mas eu aprendi e vi os alunos desenvolvendo muito essa produção imagética na sala de aula, né, e isso realmente é um olhar bem rico. Agora, para a gente polemizar um pouco, Ana, polemizar no bom sentido, trazer, enfim, pontos de vista, abordagens, você já citou em algum momento da sua fala a questão dos memes, né, da produção de memes. A gente teve a pergunta da professora Sauara, professora, quais cuidados nós devemos ter com o uso de memes na sala de aula? Isso é um ponto que me interessa, né, porque eu também trabalhava muito com os meus alunos, principalmente no ensino médio, a produção de memes, e eu sempre colocava isso na pauta, olha, cuidado, de onde você vai tirar essa imagem, se é você que vai produzir a imagem com o seu celular, como é que vai ser isso? Então, a gente queria te ouvir um pouco em relação às apropriações e os cuidados a serem tomados na produção de memes. Bom, eu acho que a gente tem que pensar primeiro o que é o meme, né, o que o meme está dizendo a respeito de uma pessoa, a respeito de uma situação, a respeito de uma polêmica, porque o meme ele tem um aspecto do humor que é no sentido de ser ou uma crítica ou um registro ou, de certa forma, uma maneira de você aliviar a atenção de um tema mais espinhoso, mas que tem uma circularidade e nessa circularidade pensar que mensagem ele está apresentando, será que ela é cognicível para todos? Será que a pessoa está vendo somente com uma forma de escape ou só com uma forma de crítica? E, por outro lado, fazer o contexto. Por que surgiu aquele meme? O que ele está apresentando, né? Será que ele está trazendo alguém, trazendo alguma, está expondo de forma desnecessária uma pessoa? Será que está, de certa maneira, ofendendo pessoas ou um grupo de, um grupo sexual, um grupo social, um setor social, né? Fazer as mesmas indagações, a meu ver, as mesmas indagações que nós fazemos a outro tipo de documento visual, né? Quem fez? Por que fez? Quando fez? Como que foi apropriado? Quais as mensagens que estão sendo apresentadas, né? Que tipo de reações, que tipo de recepção está sendo, está sendo, está sendo causado, né? Nesse sentido que a gente, que a gente poderia pensar no uso desses, desses memes com os nossos alunos. Porque os nossos alunos, é necessário também a construção desse, desse aspecto mais crítico, com as informações que eles recebem, né? E isso é um exercício, os alunos necessitam exercitar essa criticidade também, não é uma crítica pela crítica, eles têm que exercitar na argumentação e com fundamentos, porque senão vai ficar de uma certa maneira aquela história sou do contra e ótimo, né? Sou do contra porque sou do contra. Não quero isso porque é ideológico. Tá, e o ideológico como? É contrário porque, né? Vamos, vamos reforçar melhor esse tipo de argumentação. Não sei se ajudei a responder a sua questão ou se eu já trouxe mais inquietações, que é também, eu acho que muito do que nós fazemos em sala de aula é uma construção coletiva. Quantas vezes a gente não vai para a sala de aula, nossa, vou usar essa imagem, os alunos vão fazer essas questões, vou arrasar. Aí você chega na aula, como diz a minha filha, pom, 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 né? Eles estão mais interessados em outras coisas, né? E da outra vez você vai lá, despretensiosamente, mostra lá, ou discute uma imagem no livro didático, aí sai questões belíssimas, né? Então é uma construção, não é uma construção coletiva com os alunos, né? Aliás, uma das coisas que eu estou sentindo muito falta na pandemia é justamente isso, né? Essa troca com o aluno em sala de aula, essa troca mais humana, mais afetiva. Mas, enfim, é o que falamos, né? Nós temos a universidade que é possível agora, né? Exercer o que é possível nesse momento, né? Construir relações ou ressignificar as relações de uma forma mais possível, da forma possível, né? Que se coloca. Sim. Ana, a gente tem uma pergunta aqui, quer dizer, temos várias perguntas, né? Vamos tentar respondê-las. O Dejalma Ferreira, ele pergunta, como podemos usar montagens de imagens no ensino de história? Eu só não entendi que tipo de montagem seria essa. Talvez seja montagem, colagem de várias imagens, talvez, né? Não sei. Dejalma, se você puder esclarecer. Então, se puder esclarecer. eu não sei se foi o que ele quis dizer, mas eu vou muito pensando na... Até nas produções digitais, aplicativos, hoje, que a gente consegue fazer várias espécies de montagem, né? dos elementos da cena, não sei se é isso, tá? Estou aqui pensando junto e interpretando, mas eu veria por aí das imagens que são montadas e que podem ter o uso didático em sala de aula. Mas aí, deixa eu só entender. Nesse caso, a gente pensaria a imagem não tanto como uma fonte histórica, né? Mas como um recurso didático, vamos dizer assim, né? A questão visitação, mais para treinar o olhar, talvez, do que, claro, não como fonte histórica, né? A não ser que você queira produzir uma fonte com os seus alunos. Então, por exemplo, se tiver uma proposta, né? Isso quando a gente podia andar pela cidade, ou podia andar pelo museu, ou podia, né, fazer outros trajetos, o registro dos seus alunos, cada um registrando ou com o seu celular ou com uma câmera, que seja, né? Esse trajeto, ou a sua cidade, o seu bairro, a sua escola, e depois fazer uma montagem, aí é você produzir, de certa forma, uma fonte. Você está produzindo a partir do olhar, do registro do seu aluno, e nós temos muitas atividades dessas, essas experiências de registro visual nas artes, né? Os alunos das artes, professores de artes, utilizam muito essa perspectiva, e podem fazer montagens, recortam as fotografias, pegam uma fotografia antiga e colocam a mesma rua, o mesmo casario, né, com a atual, então, você tem outras possibilidades de montagem aí. Da mesma forma, por exemplo, com filmes, né, quem tem essa habilidade com filmes, dá para recortar, editar vários filmes e montar uma outra sequência, né, com desenhos animados, com séries. Mas aí você está construindo um outro texto, né, a partir do visual, né? Isso. Você está dando um outro entendimento. Eu acho que é isso mesmo, Vitória. A gente tem uma outra pergunta aqui que eu vou trazer, a Ana Carolina de Vasconcelos, Ministério. Vemos muitos livros didáticos de histórias que apresentam imagens pejorativas e estereotipadas das populações negras e indígenas, né, também. Na sua opinião, como mudar essa representação negativa desses grupos? Eu acho que questionando justamente o porquê dessas imagens pejorativas, como que elas são construídas, com quais finalidades elas se apresentam naquele livro didático, né, porque o que nós temos aí, aí entra numa outra seara, aqui, a produção do livro didático, que é a questão da escolha, da seleção das imagens, que é feita pelo autor e quando passamos para a editora sofre um outro processo, seja por conta dos direitos de uso daquela imagem, né, seja pela proposta da própria editora, né, e sabemos que um dos itens de avaliação das coleções de livros didáticos é que são um desses itens é que não haja nem imagens pejorativas e nem trechos que possam provocar constrangimento ou que possa causar o reforço desse tipo de espetereótipos. Então, se aparecem essas imagens, vamos supor que tem escapado do crime desse avaliador ou que o livro usado, o livro didático usado naquela escola, né, não seja dentro daquelas coleções que foram aprovadas ou que tem uma melhor avaliação, é indagar o que que aquela imagem apresenta, quem que produziu, por que que está ali e quais outras imagens que nós podemos trazer e que possam contapor aquele discurso que ali está posto. Eu acho que esse exercício de comparação, ele se torna muito frutífero nesse caso, né, porque você vai trabalhar com outras imagens que as crianças possam ter ou que viram, eu falo criança, mas é estudante no geral, né, mas que possa, possa, que ela possa ter acesso. Ana, a gente tem, opa. Na verdade, um comentário, Vitória, eu assisti, eu gosto muito de ouvir o jornalista André Trigueiro e ele faz o programa de manhã cedo e hoje mesmo ele estava com o cidência ou não, ele estava comentando uma situação inclusive que a gente está vivendo aqui agora nesse momento na nossa transmissão, né, pessoas que não se identificam, que usam fotos montadas, perfis talvez fake, né, talvez não, muito provavelmente não posso afirmar, mas que se escondem atrás dessas situações para fins que não são fins nem um pouco partidários daquilo que a gente defende aqui, que é o bom debate, que é a conversa franca, então assim, peço perdão por interromper o seu pensamento, mas eu acho que isso também é conteúdo que tem a ver com a temática que a gente está discutindo, né, pessoas que se escondem, escondem a sua imagem e acham que isso é uma forma de disseminar aquilo que elas querem disseminar, né, então é um aspecto de discussão, inclusive quando a gente trabalha com os memes, como você pontuou, de trazer o debate da ética, né, eu não posso falar uso de imagem ou de apropriações indevidas ou querer esconder uma identidade e não discutir quando, no nosso caso, com os nossos alunos ou mesmo na formação de professores sobre os usos éticos disso, né, então é só para fazer um comentário e pedir aqui informar a pessoa, não sei de quem se trata, mas que a gente, o debate vai continuar e vai continuar aqui de uma forma bem firme e espero que não atrapalhe aqui a nossa transmissão que a gente está sempre aprendendo com vocês. E aí, Ana, tem a pergunta também do professor Edilson Chaves aqui do Paraná, que ele gostaria de ouvi-la em relação às estilogravuras, né, também gostaria de ouvir. Então, era essa a pergunta que eu ia trazer da professora Elenice, ela pergunta o seguinte, professora, poderia falar, por favor, sobre a produção de estilografura em sala de aula? Eu uso muito, é fantástico, os alunos sempre produzem com cordel. Eu acho que toda, a gente tem que pensar que todo registro visual, ele tem a sua singularidade, a sua beleza e seu encantamento. E que bom que esses colegas trouxeram essa possibilidade, porque normalmente a gente lida com os, como eu disse, com os chamados pintores tradicionais, com uma produção que a gente já naturalizou como tradicional e deixa de lado a riqueza desse tipo de produção visual, que é a estilografura, que traz uma riqueza de informações, uma riqueza de informação que é maravilhosa. Eu acho que temos mais a que usar e professores, por favor, eu acho que além de usar, eu acho que vocês têm que registrar essas experiências. Muitas experiências extremamente ricas, extremamente significativas para os seus alunos ocorrem com o uso dessas outras fontes e se perdem, quando poderia ser socializada com os outros colegas. Então, o registro dessas experiências, a recepção dos alunos, ela é extremamente importante nesse aspecto. Um canal que eu sugiro em que essas, algumas experiências muito diferenciadas se apresentam, mas isso nas licenciaturas, é o prêmio Rubens Murilo Marques, que a Fundação Carlos Chagas edita todo ano, abre todo ano, e aí você percebe as experiências riquíssimas que os nossos colegas de várias áreas das licenças, especialmente das licenciaturas, promovem no interior dos seus cursos. Mas isso não quer dizer também que essas experiências que ocorrem na rede básica, com estilogravura, com o cordel, com a fotografia, com outros meios, não tenha que ser divulgado. Por que eu falo dessa questão tradicional? Porque a gente criou meio que um panteão de pintores, de escultores, e que, assim, vou usar uma palavra do Vicente, falecido Vicente Matheus, são imexíveis, não, não era ele, era um ministro que falou, são imexíveis. Quando você tem outros tantos artistas naquele mesmo período, que tem uma produção extremamente diferente. Então, quando a gente fala no início, final do XIX, início do século XX, por exemplo, dos impressionistas, a gente lembra do Monet, né? do Monet e fica no Monet e um ou outro mais conhecido. E a produção feminina? E o olhar feminino dessas pintoras? E todos aqueles que fogem desse circuito mais tradicional? Será que não tem nada para dizer? Será que não tem a nos dizer outras coisas? Ou colocar outras reflexões, porque são registros diferenciados? Então, a gente trabalhar com quem está fora da curva, ela é trazer uma outra abordagem e apresentar outros olhares para os nossos alunos. É nessa perspectiva que eu vejo dessa situação também. E obrigado por trazer esse tema da lixilografia, fura, lixilografura, desculpa. E, assim, é que a gente não dá para trazer faca, canivete, facão para a sala de aula, mas eu já vi escolas que os alunos produzem as suas xilografuras e são resultados fantásticos. Professora, a gente tem várias perguntas aqui, eu vou trazer algumas, aí você pode ir falando. A Ana Carolina, ela fala sobre a maioria dos professores estaria preparada para uma educação para compreensão crítica da arte, e vou pegar outras perguntas, porque aí a gente já vai, você pode escolher o que você quer. Boa noite, opa, boa noite, tenho dificuldades em analisar imagens em sala e mostrar aos meus alunos como eles podem fazer isso, existiria uma forma de criar um roteirinho para trabalhar em sala? Tem. E mais uma perguntinha. Eu vou anotando aqui, senão eu vou perdendo. Ah, tá. Miro Mendes, professora, como você vê a atual destruição de status de figuras outroras célebres, de acordo com os materiais didáticos, resgate ou apagamento? Só três, para não encher muito também. Vitória, por favor, me fala a primeira questão. O do roteirinho eu anotei, como que é? Do roteirinho, anterior a essa, por favor, foi da Ana Clara, A maioria dos professores estaria preparada para uma educação para compreensão da arte? Compreensão da arte. Ok. Então, vamos lá. Então, eu agradeço as questões que nos enriquecem aqui o debate. Bom, primeiro, nós temos que pensar que um curso de licenciatura não dá conta, né, de todas as possibilidades que se apresentam, né? No caso de história, é muito interessante porque saímos da faculdade e aí algumas pessoas, ah, você faz história? Então, conta uma historinha. Ou então, faz aquela pergunta-chave, quem foi o tio do vizinho do Dom Pedro II, né? Como se a gente fosse um Wikipédia, né, dessa situação, ou soubesse todas as datas comemorativas. Mas a questão da compreensão da arte é que mesmo nos cursos de licenciatura, o alunado tem muito pouco tempo para se discutir a imagem enquanto fonte, ou enquanto possibilidade de recurso em sala de aula, né? Seja pelo seu próprio percurso formativo, seja pela própria, próprio departamento de história, que talvez não considere a imagem como uma fonte das mais ricas, ou como considerem como uma fonte de segunda categoria, né? Que apesar de todo o percurso, de todas as pesquisas, de todas as referências, né, teóricas, historiográficas, e trabalhos de fôlego que foi feito com imagens, muitos colegas ainda consideram como uma fonte de segunda categoria. uma educação para a compreensão da arte, Ana Carolina, eu acho que a gente tem que saber fazer, saber fazer no sentido assim, de a gente procurar, né? O professor, se quiser trabalhar com essa fonte, vai ter que ler o que é produzido na área da arte, por exemplo, a Ana May Barbosa, que é uma das primeiras pesquisadoras da arte, educação, já discutindo um pouco desse ensino, já pensando essa produção visual mais vinculada ao campo artístico, como que pode ser apresentado em sala de aula, então, aí o professor vai ter que ser um pouquinho autodidata e trazer essas reflexões para a sua formação. Roteirinho, a gente pode começar pelo básico, né? O roteiro que se coloca são aquelas questões que se falam para todo documento, né? Quem produziu? Em que época que produziu? Onde está agora, né? Quais as mensagens que essa imagem nos oferecem? Como que ela está relacionada ao texto dentro daquele livro didático? Quais as questões que estão sendo apresentadas porque algumas imagens são colocadas ao final como recurso para os alunos responderem os questionários, né? Qual que é a finalidade dessa imagem? Será que teriam outras da mesma época? Quais seriam? Como seriam? E por que ela está até hoje aqui, né? Por que ela está no museu? Por que ela está no site? qual que é a finalidade, né? Qual que é o... Em que meio ela se encontra? Há um tempo eu escrevi um capítulo de um livro que saiu pela Universidade Federal de Uberlândia que depois eu posso passar para a Marcela essa referência que fala, que, se não me engano, chama da Marcinaria de uma Pintura, né? Como discutir pintura nos livros didáticos de história. Aí eu faço um roteirinho mais elaborado que quem quiser depois a gente pode apresentar. Mas, basicamente, fazer as questões do quem, quando, como e por quê. Que contexto, né? Que é o básico da nossa lida ao lidar com os documentos. Em relação à destruição de monumentos, eu acho que nos cabe nesse momento discutir primeiro o que é monumento, né? Porque aquele monumento está ali, né? E aí eu me lembro muito de um texto do Marçon da década de 80 ainda, né? Que falava assim, ok, a gente tira os opressores da história e coloca o oprimido da história. A gente só está trocando de lugar ou a gente vai fazer uma reflexão a respeito dessa circulação desses deslocamentos, né? E por que que é oprimido e por que é opressor, né? Quem que está falando que é oprimido e quem que está falando que é opressor, né? Então, eu acho que a derrubada desses monumentos nos suscita reflexões sobre as escritas da história. Então, a escrita dessa história está no monumento, mas está em outros aspectos da própria cidade, que é um monumento. A cidade, ela é um personagem, ela é um ser vivo, ela está, ela está, em seu interior, está disposta a uma série de referências, né? Então, discutir essa história e o seu registro. Então, não só destruir por destruir, sem discutir o porquê dessa destruição, ou então, melhor, por que não indagar por que aquele documento está ali, né? Por que que tem uma estátua de bandeirantes? Aí, o bandeirante antes era um herói, mas por que que ele não é mais herói? Será que precisamos de heróis? E que nos leva a uma outra discussão, que é do monumento, o documento, né? Tem uma passagem daquelas fábulas, né? De um homem, um homem e um leão estavam caminhando, aí eles chegam a uma praça e tem uma estátua de um homem matando o leão. Aí, o homem vira para o leão que está caminhando ao lado dele e fala assim, ó, tá vendo? Eu sou mais forte que você, tá vendo aquela estátua? Isso comprova que eu sou mais forte que você. Aí, o leão vira e fala assim, ok, mas se fosse um leão que tivesse feito a estátua, o resultado era outro, né? Seria uma outra estátua. Então, acho que é, nós vivemos uma possibilidade de discutir realmente não só os personagens da nossa história, os protagonismos dessa história, mas especialmente as suas escritas, né? E como que essas escritas estão inseridas, estão inscritas nesses monumentos. Legal. A gente tem uma outra pergunta aqui da Ana Carolina Balbino. Ela pergunta, vivendo em uma sociedade visual, como uma imagem ainda pode tocar o aluno que é bombardeado por imagens o tempo todo. Uma imagem ainda pode tocar as pessoas desde que nós ensinemos esse aluno a olhar as imagens, né? E não banalizá-las. Eu acho que esse universo de imagens que estamos inseridos e que estamos imersos, ela se torna banalizada se você não exercitar o seu olhar. E é só lembrar que olhar é diferente do ver, né? O ver, a gente está tão está tão imerso que a gente não percebe o que está ao nosso lugar, ao nosso redor. O olhar, não. O olhar, nós temos que ver de novo, nós temos que interrogar, nós temos que pensar essa imagem, né? E é um exercício, ele investiga, ele indaga, ele... A gente tem que ver de novo, ou ver o novo, né? Então, por isso dá a diferença do ver e olhar. Você exercitando esse olhar, você pode perceber as diferenças. E essa naturalização, às vezes, a pessoa nem se dá conta. se me permite contar uma situação, em 2005, nós tivemos o evento da ANPU na Universidade Estadual de Londrina, e normalmente ANPU é feito em julho. Então, nós tínhamos 5 mil pessoas na nossa universidade, circulando no nosso espaço. Para quem conhece o campus de Londrina, que, a meu ver, é um dos mais bonitos, tem muitos pinheiros, muitas araucárias, tem flores, tem uma reserva da mata ali, próximo ao nosso centro, que é o Centro de Letras e Ciências Humanas. Em determinado momento, eu vi uma fila de gente tirando foto ao lado de uma araucária, e aquilo lá me enxigou, né? Eu falei assim, fui lá perguntar, né? Como boa professora, historiadora, a gente vai lá e pergunta. Falei assim, mas por que vocês estão tirando uma foto aqui? Falei assim, na professora, para dizer que eu vim para o Sul e que tirei o meu lado do Pinheiro e que eu passei frio, e realmente fez dois dias de frio que todo mundo teve que indicar, deixou para comprar casaco, que foi bem difícil. Comentando essa situação com meus alunos, posteriormente, os meus alunos olharam muito espantados, assim, mas tem Pinheiro aqui? Falei, como assim tem Pinheiro aqui? Vocês passam por ele todos os dias? como não perceberam, né, que tem um Pinheiro aqui? Pois eu saí da sala com eles e eles viram o Pinheiro. Falei assim, nossa, a gente nunca tinha visto o Pinheiro, realmente, tem um Pinheiro aqui, né? Então, acho que é sair desse processo de naturalização do nosso entorno e desenvolver essa sensibilidade para olhar de novo, esse olhar de novo. E ele sempre nos surpreende, porque sempre muda, tem sempre alguma coisa diferente, tem sempre uma coisa instigante que nos captura, né, que nos cativa. Eu acho que esse exercício com os alunos ainda vale a pena. Sim, muito legal, né? Acho que tem vários exercícios, né, de desestabilização do olhar, né, você olhar de outras formas, olhar de outras posições, né, que é muito interessante, né? A gente tem uma pergunta, diria assim, talvez mais metodológica aqui do Denis, ele pergunta o seguinte, gostaria de saber da professora como analisar as imagens feitas exclusivamente no mundo digital em que persiste a volatilidade onde a imagem não estará mais disponível. E aí ele continua, como imagens construídas em formato Adobe Flash, por exemplo, nos anos 2000, que já não temos mais acesso, ou até mesmo as narrativas construídas em stories e redes sociais com postagens rápidas. Aí, Dani, Denis, uma possibilidade é você congelar no formato e, como se diz, salvar no formato que seja mais restável. E aí pensar, por que que eu tô querendo fazer esse registro, né? Por que eu tô querendo esse registro dessa imagem que vai ser apagada no dia seguinte? O que que ela, o que que ela chama atenção, ou que me chamou atenção, que faz com que eu queira, que deixa registrada? Por que essa efemeridade, essa superficialidade que temos nessas redes e nessas mídias, tem explicações sociológicas, psicológicas, né? Quais elas, né? Dessa necessidade de mostrar pro outro o que eu tenho, o que eu possuo, o que o o Debor vai falar que é uma sociedade do espetáculo, né? Então, essa necessidade de produzir uma imagem que vai ser rapidamente consumida e vai ser rapidamente substituída por outra que seja mais interessante ou que seja mais vendável. Então, uma maneira, Denise, seria você congelar e indagar por que que ela está, por que que ela chamou atenção, né? Acho que as imagens salvas em Adobe, acho que permanecem, acho que elas não têm uma, essa volatilidade que você diz, né? Então, eu acho que uma maneira seria fazer um arquivo, aí você vai explorar o seu arquivo, provavelmente tem que comprar um, um arquivo, outro arquivo, né? E outro arquivo de computador, que eu esqueci agora o nome, como que é? Vem salvar e pensar isso dentro de um acervo de interrogações, né? Dentro de uma série que suscite essas interrogações. Ana, o professor Carlos Augusto, ele já tinha deixado um recado aqui já faz um tempo, mas o fluxo de mensagem é muito grande, né? Aqui no chat, mandando um abraço para você. E pedindo, e pedindo também que você falasse um pouco sobre, acho que você tocou nesse assunto, né? Mas acho que a gente caminhando aqui para o fechamento poderia voltar a ele, da produção, falar das imagens dos dias atuais e os sentidos que elas produzem, né? É, aí a gente tem que perguntar quais imagens atuais, né? Que temos tantas imagens atuais que são veiculadas que a gente não consegue dar conta do ritmo que são postadas e que são descartadas, né? São retiradas. E a gente tem que pensar das intencionalidades dessas imagens, né? Elas estão servindo para reafirmar ou fortalecer determinados grupos em determinado de outros, estão sendo veiculadas para fortalecer determinados discursos políticos, para reafirmar determinados imaginários, então acho que teríamos que pensar as intencionalidades que se apresentam a respeito dessas imagens que estão sendo veiculadas, porque a imagem, meus caros, ela não é inocente, né? Ela não tem nada de inocente, né? E se você não, como se diz, pegá-la pelo pescoço e colocá-la na parede e não interrogá-la, ela vai continuar exalando ou transmitindo sua mensagem de uma forma muito mais forte, mesmo que seja sutil, e a gente não perceber isso, né? Então, é, eu acho que a gente tem que primeiro indagar quem está apresentando essas imagens e com quais intencionalidades, para sim perceber quais são os sentidos que estão sendo construídos, né? Eu acho que é nessa perspectiva que a gente tem que lidar com essas imagens mais atuais. Porque eu tenho... Ele respondeu, Ana, perdão, o professor Carlos respondeu aqui que seriam as imagens do presidente naquele chat. Meu caro Carlos Augusto, só para você, só você para fazer essa provocação, né? Mas ok, vamos lá. E a gente bate essa bola, né? Eu acho que é para reafirmar todas... Tudo aquilo que ele vem fazendo enquanto um discurso oral, uma oralidade que é extremamente truncada. A gente tem que lembrar que gestos e performances têm mais... Tem um poder de convencimento maior do que uma mera... Um mero discurso oral, né? Tanto é que não houve um debate, né? Mas houve, assim, uma facada, houve aí, nossa, uma suspeita de gripe, né? Então, essas... Esse tipo de ação, esse tipo de performance tem uma reverberação muito maior em determinados grupos sociais do que em outros. E tem um poder de convencimento. E esse poder de convencimento também tem uma finalidade, né? De reafirmar um discurso implícito que se colocou desde o início, né? Desde... Desde o período anterior aos debates eleitorais, né? Que é um determinado tipo de família, um determinado tipo de tradição, um determinado tipo de ação, um determinado tipo de... De setor social, né? Excluindo todos aqueles que não fazem parte de uma sociedade, né? Bela e recatada, né? Então, é... É nesse aspecto. E isso não é de hoje, né? Richter fez isso muito bem, né? Richter fez muito bem, Mussolini fez isso muito bem, Vargas fez isso muito bem, né? Trump está fazendo isso muito bem, só que aí algumas pessoas já estão fugindo desse cerco, desse cerco e desse circo, né? E... É discutir justamente essas performances, né? Eu acho que que começa por aí, começa por essas reflexões. Gente, sério que já está nesse horário? Eu estou aqui... Sério, passa muito rápido. A gente vai conversar com essa noite. É sinal de que a conversa está boa. Marcela, tem uma pergunta. Eu queria só para finalizar, queria pedir desculpa que a gente sempre fala isso, gente, é muito fluxo aqui de mensagens que vão chegando, a gente não consegue ler todas as perguntas, eu acho que explicar essa dinâmica é muito importante para que ninguém se sinta excluído, né? Aqui é um espaço inclusivo e um espaço que possibilita a gente a continuar essa conversa posteriormente, né? A professora Ana com certeza tem falado, né? Os professores todos e professores que passam por aqui têm se prontificado a continuar o debate, seja por e-mail ou pelas redes sociais. Então, peço assim, carecidamente desculpa da gente acabar perdendo e não conseguir trazer todas, né? Acaba sendo uma seleção. Pode falar, professora, claro. Só uma coisinha. Olha o que eu achei aqui, ó. Que dá para falar com a nossa relação com o nosso, com a pergunta do Carlos ou Augusto, né? Fabricação do Rei e construção da imagem pública de Luiz XIV. Esse livro aqui é essencial para a gente pensar também como que alguns mecanismos não são inventados hoje. Eles foram reapropriados, né? Foram muito reapropriados. E aí, Ana, para fechar, caminhar mesmo para o fechamento, então, se você pudesse deixar indicações, fico sempre pensando com o trabalho da prática, né? Da sala de aula. Quais sites você recomendaria? Usava muito o site, na verdade, para trabalhar com fontes de uma maneira geral da hemeroteca digital, da Biblioteca Nacional. Mas o que você recomendaria para a gente em relação a sites confiáveis que podem ser trabalhados na sala de aula? Bom, primeiro eu vou indicar o site do LED, L-E-D-I, que eu participo aqui no Departamento de História, que é o Laboratório dos Estudos dos Domínios da Imagem, que tem, além de todo acervo da revista Domínios da Imagem, que tem artigos, né, trabalhando com imagens e seus diversos suportes, tem uma coleção chamada História para a Comunidade, que consta de um livro que é produzido para professores, né, tanto digital quanto também tem o seu, tem seu meio físico, tem uma coleção de banners que está no departamento e que podem ser utilizados pelos professores em sala de aula, né, e tem os anais do Enem Imagem, que é o Encontro Nacional e Internacional dos Estudos de Imagem, que é bianual. Então, temas tanto para metodológicos, né, de uso em sala de aula, quanto referências teóricas de imagens e seus de suportes estão lá no site do LED, né, que eu participo e que outros colegas também, né, participam e têm as suas especificidades de estudo. Os sites de museus, então, o Museu Paranaense, que eu trabalhei recentemente no projeto de pesquisa, o Museu Histórico de Londrina, que está com acervos fantásticos, então, os museus têm, de certa forma, uma produção muito interessante e acho que está em fase de digitalização que possibilite também os alunos em sala, usar em sala de aula, né, o próprio Labói, não sei se tem uma produção visual, mas tem uma produção documental fantástica, que é o Laboratório de História Oral e Imagem da UF, né, que é, eu sou fã do Labói, e temos outros laboratórios de pesquisa em história que estão se constituindo e que acredito que vão produzir esse material, vão produzir um material que possa auxiliar cada vez mais os professores. O que eu me lembre, o professor Arnaldo Martim, que foi o meu orientando no mestrado, que eu tenho muita alegria e orgulho disso, né, ele está montando um laboratório lá na Universidade Federal do Pernambuco, que é um laboratório de pesquisa em ensino histórico, e eu posso, que eu posso... Ele está aqui presente, inclusive, no chat. Então, então, ele, acho que está montando um laboratório e com isso fazendo uma maior interação, eu acho que tem um laboratório aí na Universidade Federal do Vale, do Vale de Mucuri, de Jequitinhônia, que a gente pode indicar também, né, Marcela? Acho que esse laboratório também... Acho que vale. Acho que vale, né? Está montando um acervo de lives. Lives. E já é um passo incrível, né? Já é um passo incrível. Mas estou tentando convencer o pessoal aqui a montar também um acervo, um acervo visual, assim, a gente tem uma produção riquíssima aqui na região de imagens e grandes fotógrafos que passaram por aqui, né? A gente tem o professor Rogério Arruda que trabalha com essas fotografias, é um trabalho incrível. Eu acho que uma possibilidade, aí é uma sugestão para os colegas coordenadores desses laboratórios de pesquisa e ensino, de pensar um link para a produção dos professores, das experiências positivas em salas de aulas com imagens ou com qualquer outra fonte documental e que possa ser feito como um relato de experiência. Eu acho que aí é uma forma de você sociabilizar essas experiências também, né? Os professores, vocês pensam o formato, tantas, tantas páginas com quais os objetivos, com quais documentos utilizados, com quais turmas e sociabilizar no site de vocês. Bom, gente, infelizmente, estamos chegando ao tempo final da transmissão. Ah, que pena! Que pena! A conversa estava boa. Estava muito boa, muito bom falar sobre isso. Poderíamos ficar bastante tempo aqui, né, falando. Pois é. Quem sabe não vamos ter outras oportunidades, Ana? Quem sabe você não vem para a Diamantina? vai ser um prazer. Eu me coloco à disposição, inclusive, para outras lives, pensar, por exemplo, temas mais específicos, por exemplo, ou a pintura, ou a fotografia, né, e discutir isso de uma forma mais aprofundada. Eu me coloco à disposição e será um prazer conhecê-las pessoalmente, já que a gente conhece de outras bandas, né, e conversar com vocês. Eu agradeço novamente o convite, e estou muito feliz de poder falar sobre esse tema que, que para mim, me traz muita alegria e discutir um pouquinho isso com os nossos colegas professores de todas as áreas e todos os níveis, né, para mim é sempre um grande prazer. Muito bom. Então, professora, muito obrigada, valeu por tudo, né, valeu uma expressão tanto informal, mas é bom, porque a ideia aqui também por ser uma conversa, ser uma troca, um bate-papo, entre, entre, né, quem está ligado à pesquisa, quem está ligado às ações de ensino. Então, muito obrigada. A gente informa para os nossos colegas que terça-feira estaremos aqui com a professora Carmen Gil, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhando a temática da educação patrimonial, sempre no mesmo horário, de seis e meia às sete e meia. Pedimos, encarecidamente, que nos ajudem na divulgação, prosseguam nos ajudando, para que a gente possa fazer desse espaço do aproveitamento do tempo o melhor que a gente puder. Muito obrigada a todos e a todas, boa noite, bons trabalhos e bons estudos. Obrigada, boa noite para todo mundo. Obrigada a todos e todas pela presença, muito obrigada para a professora Ana, muito obrigada a Marcela, e boa noite a todos, a gente encerra por aqui. e boa noite a todos, a gente encerra por aqui. Boa noite a todos, boa noite. to radical